A equipe do Tático Móvel da Polícia Militar de Caratinga tirou de circulação durante a noite de ontem 35 buchas de maconha prontas para o comércio e uma sacola contendo uma porção de cocaína Os militares apreenderam ainda 307 reais em dinheiro que seria proveniente do tráfico de drogas e dois celulares de procedência suspeita A operação policial terminou com a prisão de Igor Tomé Vieira de 19 anos Ele foi abordado e preso em um local da rua Coronel Antônio Saturnino, no bairro Esperança que é conhecido como Boca de Fumo Quando nós estávamos chegando já próximo ao local para proceder à abordagem nós presenciamos um veículo e este cidadão entregando para um usuário o entorpecente E no momento ali nós abordamos já o maior de nome Igor Tomé Vieira Fizemos a abordagem dele ali, já aprendemos o material que ele já tinha passado para o usuário e fizemos contato com ele de onde ele tinha tirado aquela droga ele disse que era dele mesmo, que ele já tinha conseguido essa droga com outras pessoas não quis fornecer os nomes e perguntamos a ele onde é que ele tinha conseguido ele falou que estava na casa dele, na residência dele perguntamos para ele onde era a residência ele disse que mudou a versão dele, falou que era em outro lugar Depois de conversar com o autor, os policiais militares foram à residência onde Igor já tinha sido visto entrando e saindo fazendo contato com vários usuários antes de ser abordado e preso Fizemos contato na casa onde anteriormente no monitoramento nós vimos ele entrando e saindo nós fizemos contato com o senhor, o senhor falou que era avô dele e já conversamos com ele ali, ele franqueou a entrada sabendo o teor da situação e dentro do quarto dele nós achamos o restante dos materiais que é aproximadamente 350 gramas de cocaína 307 reais, dois celulares e 35 buchas de maconha já embaladas De acordo com a PM, a sacola contendo cocaína estava no interior de uma cômoda e dentro de um travesseiro foi encontrado parte do dinheiro apreendido Segundo a polícia, o usuário que foi abordado juntamente com o autor também foi conduzido à delegacia O usuário confirmou que havia comprado drogas de Igor que já é conhecido no meio policial Ele já é conhecido no meio policial, ele já tem uma passagem por tráfico inclusive nos últimos dias, recentemente ele saiu do presídio Ele estava ali pagando por tráfico de drogas e já em poucos dias de liberdade ele já tinha voltado já à atividade que é vender drogas A maconha, segundo ele, estava sendo vendida a 10 reais cada bucha A cocaína, ela não estava já separada para o comércio provavelmente, nesses próximos dias já ia separar essa droga A maconha, segundo ele, era 10 reais e vendia a cocaína a 20 reais, eles falam, o pino O pino, né?